Eu sou Marcelino Flores de Oliveira, tenho 63 anos, resido no oeste da Bahia, mais especificamente em Barreiras, desde 1984. Sou produtor de soja desde essa época na região. Bom, realmente a gente vem aplicando as técnicas que vem aprendendo até com o SESB em praticamente toda a área. A gente sempre está correndo atrás de altas produtividade. E cada ano é um aprendizado. Então a gente está sempre aprendendo e sempre de olho nas informações que adquire com os anos no concurso do SESB para ir aplicando na prática do dia a dia, ano a ano. A gente está sempre aplicando e aprendendo alguma coisa. Foram vários fatores que esse ano como um todo na nossa área acumulou em excelentes produtividade. Nós temos que tratar bem da terra, nós temos que tratar bem da planta, a começar por uma boa semente. E aí, daí em frente, cuidar até o final, até a colheita. Eu acho que é a hora que fala num concurso sério, auditado, que não deixa margens para ter... Não tem nenhuma ressalva que alguém possa burlar a vigilância do SESB. Isso é muito bom, cria aquele clima de competitividade, é uma coisa sadia e a gente está sempre aprendendo com isso. Música Música Legenda Adriana Zanotto